Cadê aquela noite que me prometeu? Tô fazendo de tudo por um beijo seu Onde é que se escondeu, amor? Por que que tá brincando com meu sentimento? Me tirar do castigo eu já não aguento Ficar sem teu calor Quando acordei eu olhei pro lado e não te vi Nem ao menos um bilhete pra se despedir, deixou Me diga com toda sinceridade O que faltou pra te deixar saudade, amor? Deixa eu recomeçar, amor, que eu vou, eu vou Fazer do jeito que eu não fiz, eu vou, eu vou Quando quiser me encontrar, eu tô, eu tô Perdido e apaixonado do jeito que você deixou Deixa eu recomeçar, amor, que eu vou, eu vou Fazer do jeito que eu não fiz, eu vou, eu vou Quando quiser me encontrar, eu tô Eu tô Perdido e apaixonado do jeito que você deixou Cadê aquela noite que me prometeu? Tô fazendo de tudo por um beijo seu Onde é que se escondeu, amor? Por que que tá brincando com meu sentimento? Me tira do castigo, eu já não aguento Ficar sem teu calor Quando acordei eu olhei pro lado e não te vi Nem ao menos um bilhete pra se despedir, deixou Me diga com toda sinceridade o que faltou pra te deixar Saudade, amor Deixa eu recomeçar, amor, que eu vou, eu vou Fazer do jeito que eu não fiz, eu vou, eu vou Quando quiser me encontrar, eu tô, eu tô Perdido e apaixonado do jeito que você deixou Deixa eu recomeçar, amor, que eu vou, eu vou Fazer do jeito que eu não fiz, eu vou, eu vou Quando quiser me encontrar, eu tô, eu tô Perdido e apaixonado do jeito que você deixou Oh, 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 oh